A oração é muito menos sobre mover o coração de Deus e é muito mais sobre mover o seu próprio coração. Então a oração é esse lugar que movimenta a tua própria existência para o encontro com o outro. Porque é nesse caminho do vínculo com o outro que o sagrado se manifesta, que Deus se manifesta, que o divino se manifesta e que há transformação. Porque se não for nesse lugar, na nossa crença, a nossa crença cristã, promove essa reconciliação pelo vínculo com a natureza, com o outro ser humano, conosco mesmo e com o sagrado. Quando fomos para a universidade, eu fui para a Federal Rural do Rio de Janeiro e ele foi para a Universidade Federal. E nós continuamos nesse movimento, que era um movimento estudantil de base evangélica, que atuava dentro do contexto da universidade com fins de tornar esse ambiente menos hostil aos evangélicos. Então era um grupo que se reunia para a leitura da Bíblia e de uma forma muito não fundamentalista dessa leitura. Uma leitura mais contextualizada a partir do olhar da América Latina, do Brasil, das desigualdades. E o que a gente fazia? A gente ia em igrejas pentecostais e era um movimento que chegou a ter uma abrangência bem grande. Seis, sete mil pessoas que a gente fazia por carta, isso em 98, 99. Eram os cartões em que a pessoa destacava e enviava para fazer lobby para alguém. E era tipo pelo saneamento básico. O impacto que representam as lideranças femininas nas favelas brasileiras de igrejas evangélicas, como de candomblé também, um pano, mas são lideranças muito importantes. E que tem um impacto naquela comunidade muito significativo. E o que elas fazem, em diferentes níveis, em diferentes graus, ok, como tudo na vida, diga-se de passagem, é muito ligado à defesa de direitos. Eu me lembro de uma colega evangélica, filiada ao PT, militante antiga, de movimento de mulheres, que ela dizia, rapaz, discute creche. Você bota todos os evangélicos que possam estar junto em uma favela. Não tem como. Isso é um problema que afeta o cotidiano delas. Você vai querer discutir aborto? Não, você tem que discutir aquilo que é o problema primeiro delas. E os outros problemas também, é claro, que é um problema da comunidade. Não é negar temas, acho que a gente tem que tratar todos os temas na mesa, mas ela disse, você consegue agariar apoio de todo mundo para garantir mais creches para os meninos das mulheres da favela. É a capacidade de ter autocrítica, acho que, de você conseguir questionar a você próprio. Acho que a questão do evangelho, ou a chamada, é você ter uma postura em que você, de uma forma muito consciente e reflexiva, você se questiona, você entende primeiro. Parece ser uma pessoa melhor, né? Tem um lugar aí, eu acho que a gente tem uma... O nosso modelo é Cristo, entende? Quem foi Cristo, né? Essa pessoa, né? Eu acho que o evangelho tem esse lugar evangélico, né? E o evangelho, ele aponta para um lugar. Esse lugar, qual é esse lugar? Jesus Cristo. Quem é essa pessoa? Quais são os valores que ele propagou? E a ideia é um pouco dele sempre levar você a refletir sobre o que você está fazendo, né? Tanto por meio das parábolas, quanto nos contatos que ele tem com as mulheres, os doentes, os que ele cura. A multidão faminta. A pessoa que tocou. Então, Jesus sempre vira e tenta ou pensa no que você está fazendo. Ele procura olhar e escutar a necessidade. Ele reconhece. Será que é isso que você quer mesmo? O que você quer? O que você quer? É o Deus que se torna homem para morrer e salvar esse pessoal. Tem textos maravilhosos, né? Que apontam Jesus conversando com mulheres, que na época dele não era possível conversar com uma mulher samaritana, né? Como foi o caso. E ele conversou, ele pediu água aí, ela foi, negou, ele foi falando, mas eu tenho água para você, uma água que não acaba, entendi. Ele foi ali forjando uma relação, um reconhecimento público daquela mulher. E aquilo teve uma importância enorme na vida dela, a ponto dela resgatar uma certa condição de protagonismo da sua própria vida, porque aquela mulher era usada por outras forças, né? Que a manipulavam e a oprimiam. E ela se vê liberta, se vê nessa condição de, não, agora, a partir de hoje, depois desse encontro com essa pessoa que me viu, eu vou ser uma pessoa diferente. Eu vou ser uma pessoa melhor. Eu vou ser uma pessoa que não era aquela pessoa que se deixava ser oprimida, que não tinha voz, que não era invisibilizada, que não tinha um valor. Não, agora eu vou ter um valor. Então, assim, eu acho que isso é que nos move. Eu acho que a nossa fé é uma fé muito prática. A nossa fé não é uma fé teórica, né? A nossa fé é uma fé prática, é uma fé do dia a dia, é uma fé em que o dia faz a nossa fé, né? Se materializar. A nossa fé é uma fé.